Obrigado. 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 o 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 não tá no one of them love you love you room e-wavid a napkin orina o 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 Salamat. na sala de abertura na bala. E o salão de abertura na sala de abertura na sala de abertura. Aisukana, tirane ou não. Alei, e que tenta me dizer que a Jânabe a lei solatua salam e a lei a lei que a Jânabe e a falu que a Jânabe está ali que a mamãe tawassul mau binapsoe que lá a wadirin a Jânabe que a mulher a perintar sobre a Jânabe a perintar a Jânabe a salam a salam a Jânabe aí já 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 a Jânabe a Jânabe a Jânabe a Jânabe a Jânabe a Jânabe kepada soabat-soabatnya untuk melakukan tawassul apalagi Rasulullah sendiri juga ya melakukan ya hal itu kalau sekarang ada orang mengatakan bahwa tawassul enggak boleh itu ya pintaran sombong um kanji Nabi perintah kok kanji soabat juga perintah masjidina Umar ngelakoni apas jidina Umar orang enggak dihukum dikitab dikitabin dikitabin dalam kitabin ibn jama'ah dikitabin dikitabin sampai ketemu sampai ketemu Então, Então, Um ano 14 anos eu já me tornou mufti Orang que me tornou mufti não é um barato Orang que me tornou mufti, orang que já me tornou Al-Quran, Al-Tafsir Dan dia Juga al-il-had-is Um ano 14 anos Limpa-tenan Masyadu Orang cerdas Walah tak butulan Orang do'opong no hajat Ani sang in sun Hatta tangkot dia sehingga di Ya Apa di Diputus ade diberi Ketika pulna apa mungkono hajat Ini tawasul Jadi tawasul itu Mintanya Ya doanya itu Tetap kepada Allah Ya Sedang meraih di tawasul itu Hanya sebagai Ya pengantar disitu Untuk lebih dekat dengan Bihanallah Wa'ala ngedikasibuna hajar Fil khairat Til hisan Dalam kitab Al-Qairatul hisan Dalam kitab tersebut Karena Karena Nuswali Ma'am Ma'am Syafi'i Ayau Ma'humain Dalam dinani Huah Untuk Imam Syafi'i Bibad Datang Kota Badan Ia Tawasul Ikut Tawasul Sob Imam Syafi'i Bilimah Mahbih Hanifah Yang Mahbih Radiyah Allah'an Dapat Imam Syafi'i Masih ada Di Kota Bagdad Itu Imam Syafi'i Sering Datang ke Imam Habih Hanifah Kukurani Kukurani Habih Hanifah Dan Disitu Awasul Dengan Habih Hanifah Mati Kukur Salam Atau Nggak Kurungu Data Kurungu Apa Sebenarnya Kopeng Masalah Kopeng Kopeng Ya Kampai Lihat Turuk Kopeng Nampai Nampai Lampai Lancar Lancar Ya Kampai Kopeng Langsung Langsung Ngawang Ngawang Nampai Tabak Ya Werdikan Dia Kopeng Ngawang Ngawang Ini Loh Kenyataannya Orang Turuk Kopeng Nampel Bicara Loh Orang Orang Loh 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 Kurungu Kopeng Ya Sebenarnya Begitu Dipanggil Ya Mesti Kurung Nih Tapi Kenyataannya Orang Kurungu Itu Sebagai Bukti Bahwa Yang Mendengar Itu Yang Bisa Mendengar Itu Bukan Kopeng Kopeng Itu Alat Tidak Mendengar Kopeng Ruh Kita Mendengar Bukan Sampai Pada Lagi Mengelamunkan Diri Ya Diceluk Yorang Rekat Apun Arap Arap Sesuatu Yang Durung Keturutan Langung Menerawang Kemana Kemana Rauang E aí, que a gente não vai nos dar, não vai nos dar, mas se você puder, que nós nos damos nos dar, porque nós nos dar, se nós vamos nos dar, nós vamos nos salão. Na Alikouria, Assalamualmente, al-Kubur, minal muslim, na muslimat, insha Allah, bikum, la'ikun. Se eu não quer ver o que eu não quer ver, o que não quer ver. Ao que eu quero ver, que o que eu quero ver, se eu quero ver por eles precisam, o que eu sou, eu sou para ver, dessa questão de falar sobre eles, essa questão eu sou, essa questão de tirar os e eu quero ver o que eu quero ver o que você quer ver aqui, essa questão de dar um tempo de assalão de mim. eu não vai e eu assalau mual Ditum mando com toalha do Boy no Apple Apple e oi 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 Então, isso é quem ou seja ouvido, quem ou seja conversa com os acordes, com o al-mah-al, que eu não tenha a parte de imã, oi, que eu tenha em irmãs, Mas as pessoas falam, Mas vamos lá e eu, Agora, eu vou pedir que eu não sou de Alisânia, eu não sou de Alisânia, eu sou de Alisânia, eu sou de Alisânia, eu estou de Alisânia, eu sou de Alisânia. Vão ou derrubar o sucesso Tgalo E não desacements Mais de talilante A spam o irmão que eles falam como conversa aí depois ela conversa mas ninguém sabe que o irmão assim quando o irmão ali quando o irmão que eles falam mas não quer dizer que o irmão quer dizer que ele quer dizer que ele quer dizer que ele quer dizer que ele quer dizer aí ea, etc não, etc ele faz isso então ele já disse ele vai ele vai então ele vai ele vai e assim ele vai e não é um salão. E tawassula, tawassula, Masha'iláilu'alláh, Manequizá'alláh, Bihiklawan, Menggunakan, Atat nama, Abi Hanifah. Né, menyebutkan namanya, Abi Hanifah. Kau doa ya hajjindala, Mulai, Memenuhi, Hajjate, 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 Imam Shabihi. Wakaulalangetika, Sobha'imam, Mu'imam, Wakaulalangetika, Zahra'imam, Makhazali, Sobha'imam, Makhazali. Wakaulalangetika, Imam Mu'azali, Man yutawassalu, Wayutabarraku, Fiyahayatihi, Yutawassalu, Wayutabarraku, Bihibatama Matihi. Yawimam, Wazali, Man utai sepanku, Yatawassalu, Kanisaw, Dewet, 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 Tawassul, Sopoman. Wayutabarraku, Lantisa, Disuri, Baraka, Sopoman. Fiyahayat, Dalam kehidupan, Manikumau. Yaw, Yutawassul, Makhazali, Yudih, Isodid, Dali Tawassul, Sopongonoman, Wayutabarraku, Lantisa, Disuri, Baraka, Sopoman, Bihaya, Obhiman, Badamati, Sopoman, Makhazali. Dari korodal hidup, Hidupnya, Seseorang itu bisa di, Diminta Tawassul, Atau, Juri, Baraka, Sopoman, Sopoman, Nangkiyai, Nyuwan, Baraka, Doa, Nyuwan, Baraka, Doa. Itu, Sopoman, Kepunyai, Kepunyai, Yakinan, Bahwa, Doanya, Ya, Sopoman, Kepunyai, Itu, Mandi, Kan, Gitu, Bisa, Sampun, Nangkusi, Allah, Kalau pada waktu masih hidup, Dia bisa dimintai barokas begitu. Maka badamati, Itu kepadamati, Mandi nih. Karena, Bahkan, Kalau orang itu sudah mati, Sudah, Tidak ada nafsu. Sudah terbebar dari nafsu. Beda oleh pada waktu hidup. Seorang nafsu. Ya. Jadi, Dijau, Baraka, Tawasul, Setelah wafatnya. Jadi, Kalau orang punya keyakinan, Yang bisa ditawasuli, Wawasimu, 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 Tama musyrik, Konon, Wawasimu. Kenapa, Kau dikatakan musyrik? Kan, Bernih punya keyakinan, Bahwa, Yang bisa, Menghasilkan, Apa, Membantu hajat-hajatnya, Supaya dikabulkan itu, Mengising urin-urin. Berarti, Dia punya keyakinan, Bahwa, Hajatnya itu, Bisa berhasil, Karena ada orang yang hidup ini. Bukan karena Allah. Kalau orang yang hidup, Ya, Penyakinan, Bahwa, Yang tahu, Bisa ditawasuli, Yang mati, Yang hidup. Kenapa? Karena dia punya keyakinan, Yang mewujudkan, Atau menghasil, Mengkabulkan hajatnya, Itu hajat itu, Bisa Allah. Entah itu, Masih orang yang masih hidup, Atau yang mati, Yang dikutawasul, Ya, Hanya sekedar mendekatkan saja kepada Allah. Bukan menyebabkan, Ya, Hajatnya dikabulkan, Yang mengabulkan tetap Allah. Yang dikita minta juga ya Allah. Dan orang ini hanya untuk mendekatkan, Memperkenalkan kepada Allah. Itu ya. Oke. O Lange de Kamal Umbnu Hammam Soba Ka'al Kamal Bin Hammam Bifadil Qadir Dalam kitab Fadil Qadir Bifadil Ziarah Dalam kitab itu Darama Pembahasan Tentang Ziarah Waius Alulan Meminta Soba Mengguno Imam Kamal Kamal Umbnu Hammam Mutawasilah hari utawasun Ilah Allah Manikusia Allah Oleh tawasun Bihadra di Nabi Hadir Ngersani Kajian Nabi Salah Allah Salah 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 Iku Su'alul khusnil khatimah Yaitu Nyuwan Dibagusi Pungkasan Langkasan Juga Tidak-tidak Mencuali Nabi Nali Damin Yaitu Nyuwan Kusun khatimah Makanya Ada Seorang ulang Ngatakan Seperti Balam bin Aura Itu Kenapa kok Ya Meninggal Dalam Kondisi Ya Wah Bihadir Iman Padahal Tunggu Nyi Mati Karena Ya Lupa Meminta Husnil khatimah Itu Bano Balam bin Aura Tunggu Nyi Mati Balam bin Aura Kusetia Berdoa Doanya Belum Selesai Aja Tidak 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 Sampai Dunggu Tidak 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 Lali Nyi Husnil khatimah Ini Akhirnya Ya Meninggal Dalam Kondisi Nah Itu Bidah 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 Maka Jangan Lupa Kita Ya Doa Nanti Allah Nyi Allah Nyi Allah Tidak Nabi Islam Allah Tidak Nabi Iman Allah Tidak Nabi Husnil Wati Maikum Sura 7 Sampai Lagi Terus Karena kita Tidak Tau Dalam kondisi Apa Kita Ini Sedang Diambil Dicuri Coba Allah Dalam kondisi Nyawa Ini Kita Minta Kepada Allah Allah Timna Islam Allah Timna Nabi Iman Allah Timna Nabi Husnil Sampai Lalu Tuhan Dibandingi Ridha Kepada Kepada Setiap Apa Yang kita Lakukan Ini Adalah Ridha Kepada Kepada Apa Yang kita Lakukan Ridha Kepada Kepena Mesti Kepena Dan Walaupun Yang kita Lakukan Ini Ada Kesalahan Kesalahan Yang Menjawabkan Bendurik InsyaAllah Ya Maka Kita Jangan Rupa Minta Maha Kepada Itu Bukan Nabi Sendiri Orang Yang Tidak Pernah Dosa Kampangan Itu Tiap Hari Tidak Malam Tidak Lebih Dari 70 Kali Menta Mampir Naga SyaAllah Istiwbaran SyaAllah Dalam Kondisi Kajin Nabi Tidak Tau Soleh Awan Ini Sampai Barang Itu Soleh Wake Berarti Sampai Istiwbar Sedino Bint 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 Terlum SyaAllah Ngun Wai Lepas Gantuh Lepas Gantuh 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 Tidak 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 Bayak Tidak 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 Maka Malun Ya Maka Malun Pengembahan Maka Iwan Yang Kajin Nabi Nud Tidak Ngan Kajin Nabi Tidak Tidak Ngan Koyok Di Dalam Kondisi Islam Jadi Kita Ziarah Kenapa Tidak Tadilan Barang Ya Kalau Kita Ziarah Kepada Orang Hidup Ya Nguh Ini Nguh Kerasakan Nguh Kerasa Kuisain Apa Ngeteng Atas Ngeteng Ngeteng Então, a doma-trona aqui é só que sambung, que eu não me percê-la, não. Eu não me percê-la, eu não acolhei aqui, eu não me percê-la, eu não me percê-la. Ele não se bem. Ah, ampun. Então, eu não me percê-la. Então, não me percê-la. A doma-trona aqui é só que sambung para a gente. às vezes asピasam a dor de moda o seu e doar doar a para a a a que então o é eu é am meu hus e am Samun, oito de um prazer quanto, e mas com o seu irmão é roca, você não quer que tenha que ver com o seu irmão, não quer que tenha que ver com o irmão? Sabe que não era o leger, então um prazerou. O seu irmão, se não tem o irmão, então o irmão é que estava com o irmão é que o irmão é que o irmão é que? Baira-baira saiu de escuta. E aí amém. Acasco tanto, não é um prazerou, é que não é que o irmão é que o irmão é que vem. Não, 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 não. E aí o o qual é? hã você nem a bagua hã, o baguisi a bagua uma coisa a bagua para nulis a bagua para a bagua a bagua a bagua ick a bagua a bagua a bagua né o bagua a bagua a bagua a bagua para Ongbo Kau Se Yasunu Ongbo Kau Se Ongbo Tawasul 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 Ongbo Kau Se Tawasul dengan KB Itu adalah Bagus Injirimama Subki Untuk Tawasul Bina Ilarobi Untuk Tumakonang Pengerani Mungkono Jadi untuk mengantarkan Disitu Mengantarkan Jangan Tawasul Benar Bedok dan orang-orang Tawasul Aku disini tahu Jalun Jalun Sumbangan Bagi Masjid Di daerah Bangun Raja Lunan Di Kuali Kota Kuali Kota Singgul Pahit Oh ya Jalun Mengejak Kuali Kota Singgul Jadi DPR Aku Ternang Ini Bawa di Kota Nopo Yang Bangun Soal Lepasul Lepasul Nanti Kurang Jadi Diterna Enaywa Proposal Tuduna Begitu Karena Di Ono Sing Tak Sing Ngejak Aku Sing Ngeterno Aku Ono Dan Ngeterno Ini Kenal Dengan Bawa Kota Begitu Baca Proposal Langsung Ditor Seketika Itu Langsung Ditor Ini Gak Mungkin Langsung Di Wenaing Ya Padahal Ditek Tumpuhan Ini Bujud Proposal Tumpuhan Langsung Wenaing Pertama Langsung Di Wenaing Mek Tak Cuda Barang Ditor Kalau Kota Di Di Lana Wala Kota Nyumbang Mek Sa Juta Dalek Nyumbang Sa Juta Gak Usah Jalu Campian Pak Tawa Diri Loh Kurang Ini Ya Kurang Pak Tapi Minimal 5 Juta Langsung Diri 5 Juta Seket Oh Tawasul Tawasul Itu Tidak Diri Di Tidak Tidak Ketanya Tidak Kurang Langsung Tidak Sebenarnya LIDmar como recepcioniza, eu estou lá e não a gente não comecele, não comecele mas o que eu não seu gasto, ele não comecele mas ele não se conhece, não pode ter que eu já estaria Eu sei. com os filhos da Câmara dos da Câmara dos mas foi em contato de associação da Câmara dos da Câmara dos e da Câmara dos com a Câmara dos oi a Câmara dos e-cãara dos às 17h Então, Mas aí... Então, eu tinha Princeton, a Boeing. Agora... Tem Dudu também. Tem Pastor... Tem shutting Athena que appointments vai parar de 5 minutos. 5 minutos. Begitu em 1,5 minuto Não tem a manhã Pau ali Ada Bapak que Que já já Queria Bapak sudah terlambat Ini Pak Wali Kota Tidak mau Menemui Karena Bapak terlambat 5 minuto Kalau Bapak masih ingin Ketemuan Harus menjadwal ua Akhirnya Dijadwal ulang Nah ini baru bisa Ditemui hari raku lagi Jangan raku Wais Wajiran wais Akhirnya Ini salit Ngiling Tak kone Roto awam Jadi Jambi itu Jambi itu Setengah itu Wais onoke Wali kota Tapi itu Wais onoke Barang wais jambi itu Toko Ternyata Ternyata Wali kota ini Turun toko Wali kota ini turun toko Belum beruntah Bapak Wali belum datang Masih datang Masih ada di Tian Masih di rumah Di rumah dinas Belum sampai Nunggu itu sampai Jambu itu Jambu itu Bapak Wali kota Ya Bisa kota Langsung Gak gandang Gak gandang Gak gandang Gak gandang Sampai jam Setengah Sembilan Baru Barang lebu Barang lebu Barang lebu Teras Pak wali kota Cik weh naik Mohon maaf Bapak Bapak Saya terlambat Mohon maaf Saya terlambat Aku nih Matamu Kewa Aku ini telat Ditolak Dan ini Tolak Satu jam Lalu Mohon maaf Saya terlambat Kamu kerewat Tenan Tuh ini Karena Bapak Karena Gak Gak ada Yang dikenal Coba Kalau tawasul Gak mungkin Ya Ditolak Kemarin Itu Ini Tawasul Eh Walang yungkir Hulan Orang Seng mengingkari Huin Kono Adani Perbolehkan Tawasul Sopo Ahdun Sormina Salab Wal Kholaf Ulama Ulama Salaf Ulama Salab Itu Ibrut 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 o 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 Lugiai. Lugiai itu não bisa memberi apa-apa. Não bisa memberi solusi. Não é o domão. Não é o domão. Não é o domão. E o que o Senhor? O Senhor, o Senhor, não é o domão. O domão é o domão. Artes, o que? Muitawasil bê-não não tem que ter o domão. uma das pessoas que não gostam, que eu não gostam do mundo. Então, não gostam de Deus, não gostam do mundo. Eu gostam do mundo. Fiquei com Deus, uma das pessoas que não gostam do mundo. É tudo. Então, quando a gente gostam do mundo não gostam do mundo. você que os são doa não большое. Isso é o que é o fato doa? A respeito, você pode virar doa. Next é uma equipe. Nabi-Yullah Nuh AS. Obulbasar e Asani, que é o que é o, que é o que é o que é o Nabi-Yullah Nuh AS. Nabi Nuh ku não tahu Dunga naga sobrivel Begitu setelah Dunga naga sobrivel Doa-nuh ku Langsung di-dabai Nabi samba dani dungamu Nabi sebelum Tak realisasi Na doa-muh permintaan-muh Nabi saking nandurowid Lu nandurowid Butuh waktu Satu seratus tahun 100 anos Terus Nabi Domingo Domingo De Jawa Não tem Mas Relação 100 anos Nós Domingo Não Sajã Sajã Domingo Não mati. Mas eu não sei quando eu não sei cá, não sei, não sei, só que eu sei, não sei, não sei, é que eu sei, sim, que eu me interessa para o simbato, porque é que eu sei, não sei, não sei, porque ele está com isso, porque o que é? Porque ele tem ela, ele tem nível. Então, Seja que Allah, seja a uma parte dela, porque seu poder, não é porque o ira da меня daqui, então, então, nós estamos a pensar que que Allah é uma pessoa que é uma pessoa que é uma pessoa que não tem a uma parte, não tem que ira da minha, mas porque o nosso futuro, então, então, o ira da minha, para que regula-la, então, nós estamos a oficina sifat ira da minha, e-lis-gam la eu não com a na na e na e e-lis-a Então não tem que terá a capacidade de ser um que sejam em que sejam em que não tem que terá apesar de ser um ainda mais ou ainda mais ou ainda mais não tem que terá a capacidade para que que E aí na mal fa'ilu anabun suni wongkang lakoni wal qadiru datkang kuasa wal mutasorri fudurkang menjalankan wal muhtar yang milih wa yoi bukabe wa allahu busi ya fa'ilnya yang mewujudkan perkara yang diminta dan al-qadirnya yang memiliki kemampuan, kekuasaan dalam hal mewujudkan permintaan hamba ya, almutasorri fudur mu'awah dan yang melaksanakan yang mewujudkan itu, wal muhtar yang dipilih, ya Allah dipilih bersyukur Allah sembah dia bani opora ditolak opora, itu katu bersyukur Allah laumunia walau munia laumunia di cegah apa al-mutawah tawasul tawasul, tawasul di cegah di cegah disitu biadal mana, kalah gimana ya lazimat tetap apa al-apa 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 al-yumna apa yang tanti cegah apa tawasul tawasul buat tolak pun atau umri na'abdiya kalau tawasul itu gak boleh ya jelas yunka tawasulnya para nabi para salihain juga gak boleh hidupnya hidupnya para nabi para salihain ma'abdiya dan itu kenyataannya kajian Nabi melakukan tawasul juga ya pada itu ada orang yang sakit meripat itu ya ditawasul di cegah jurui dungu karena kajian dengan menggunakan tawasul karena kajian kajian Nabi gitu ya kalau tawasul gak pulih Rasulullah gak akan pernah mengajarkan atau menyuruh seseorang untuk melakukan hal seperti itu tawasul dengan dirinya ya dan afasul usani utifasal yang kedua nah ini kadang-kadang orang yang gak bisa membedakan antara karomah dan selain karomah karomah ini kenapa karomah itu harikul adat sesuatu yang di luar adat pengadatannya menung keluar dari adat pengadatannya menung menung karomah karomah itu karomah diberikan Allah harikul adat yang diberikan Allah pada para wali itu namanya karomah dan para wali sendiri itu gak ada yang para wali itu ya ya pinginnya dari wali karena kepingin oleh karomah gak karomah itu muncul sendiri muncul sendiri tanpa diminta ya karomah ya kalau karikulah sesuatu yang karikulah adat itu diberikan kepada orang-orang soleh arti orang yang tidak pada tingkatan seorang wali negosio hanya orang soleh saja itu namanya bukan karomah tapi mau dia tidak seorang ulama itu mau mati jadi itu bahwali buka romah bahwali itu 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 tingkatan wali itu tingkatan orang soleh ya orang soleh oke oke jadi kalau ada juga karomah yang harikulah adat yang itu harikulah adat itu adalah sesuatu yang di luar ada di pengadatan manusia yang di itu tidak diberikan kepada para wali tidak juga diberikan kepada orang soleh tapi justru ahli maksia makanya itu namanya pengelulu negosio jadi dengar di dengar apa anak seorang ahli maksia terus jadi orang yang apa orang mempan apa apa karugaman orang mempan karugim orang mempan tapi luwe dekaman itu maka bukan namanya karoma bukan namanya mauna tapi istidak jadi kalau ada seorang berdoa terus bisa melakukan sesuatu yang diluar dari pengadatan menungso itu bukan rumah itu bukan tidak semua yang orang punya horik horik ladat itu terus wali negosi Allah bisa saja hanya sekarang seping tingkat seorang yang soleh dan yang karena itu dengan doa-doa setentu iku wong isa mana iku isa ya wong mese ngamal nak apa 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 harus kilan lagi kebapun gak akan bisa kena tak kilan peluruh di bodih ini kan seorang yang berkelah saja itu bisa tidak badan dikatakan seorang wali tidak ya orang-nya orang soleh saja asmataukev asmataukev itu sampai ngamal sama asmataukev ya mana miber sampai dudeng no lugur asmataukev itu kapal terbang induker sampai mandek mandek itu kok sampai ngamal diri kira bah bah wali langsung ya langsung di lu masuk di lu yuk ojo rame rame masuk maneng mwano ya manu manu tiba ya orang manu tuh mwanoi sampai ya orang Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Tidaktenuwar Itu adalah Gusiall Makanan itu hanya sebagai Wasila perantan Makanya Onowong Pirang-pirang Hari Sampai saulan Tidak makan Tidak apa-apa Gusiallahu diberi kekuatan Dengan tidak Memakan Makanan Karena menjadikan dia kuat Gusiallahu Gakajin Nabi Gakajin Nabi itu kadang-kadang Ya Sering berpuasa Di situ Tapi ada Nabi gak tahu Kelompok-kelompok Sampai lepas posok Padahal Rapos Poso Tunggu Ibadah Gajin Nabi Tidak pernah Kenapa Lemah-kelemah Oh kuat Kajin Nabi Karena Allah yang menurunkan Kekuatan itu Makanya kadang-kadang Posok-posok Yang Untuk selain Kajin Nabi Gak boleh Posok wisal Gak boleh Posok wisal Posok Nguayi Buka Gak buka Gak boleh Itu Dekan Gajin Nabi Tidak Apa-apa Enggak Gajin Nabi Maka Nanda Sobat Yang May Ayu Ayu Buka Gak Buka Gak Gak Buka Ayo 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 Langsung Iftar 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 Gak Gajin 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 Bila Aku Masih Buna Ramangan Wih Diberi Kekuatan Gis Gis Gak Gak Mangan Buka Gak Lemes Just Mangan Masih Diberi isso quando não há nada que o amor é o ato de ouvir não há nada que o ato de ouvir artes que já díboras a forma o poder do Allah não é não é que nunca é isso é apapunho que se já alcança porque estamos celerando semuas o Allah quando ele quando ele 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 Mas o Abdel Gadiel Dali Mesmo quando ele está Per besar ou trabalhar em irão Não iria Próximo dia Quando ele está em cima da cola Ele o encontrar O descoberto O descoberto Eu associo lá O descoberto O descoberto Masih que Seu em dinheiro não há Não há Ele disse Ele Mas olhado Eu Boa kecbi ciado e não entra no problema de rote. Isso tudo, isso, tudo, tudo quero tomar. Não há um problema, não há um problema. Quando falam, não é bastante perigoso. Você põe pe popular e não tem problema. Não há um problema, não há problema. Não é cair, não é cair, não é cair. Não é assustador. Sabe, não é assustador. Bingão, não é assustador. É assimilibrada, não é assustador. Quando o Senhor é o Senhor, e oūrmā tēn sampaik a rūmā, alau li angatezi pora wālī, kujaiz. Jaiz kan aklan senaka. Tidak sesuatu yang wajib, tidak. Jaiz. Karena apa? Karena wujudnya kā rūmā itu tidak yang diharapkan pora wālī, tidak diharapkan. Ya. Itu hanya pemberiannya Allah sendiri. Tanpa diminta. tiba-tiba diharapkan então 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 quando o amor depois de dormir depois de dormir mendapatkan uma 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 coisa não 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 nada mas de licef e e a a a a a a a a a Deus que percebes com a alguém que se resolve deleILM Donna 904 aquele 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 CCC aquele 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 Pada Al N Л tipo de es e e Deus é dá um Nakhlân-Nya ada, nakhlân-Nya. a o eu 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 Karomai, que diberi Lais Anu, Wali Karomai. Orang diberi kemampuan untuk menemukan sesuatu yang sebelumnya tidak ada yang menemukan. Eu não tenho lampu sekarang ini, pula lampu. Eu não tenho lampu, sabe? Mas? Mas, sabe? Thomas Edison. Loh. Pak Thomas ini untuk menemukan seuatu lampu ini. Saya menerang, benar lah, Pak Thomas. Itu tidak seketika itu, tidak. Dia melakukan penelitian-penelitian. Dia melakukan penelitian lebih dari seratus penelitian. Tapi dari penelitian-penelitian yang tidak, yang lebih dari seratus yang dia tidak, dia berhasil. Orang mengatakan tidak berhasil. Tapi Pak Thomas mengatakan, saya berhasil. Ya. Berhasilnya di mana? Saya berhasil, bahwa rumus ini tidak beragam. Lungus, teman-teman. Jadi, itu sesuatu yang negatif. Dianggap sebagai suatu positif. Saya, dengan keberjalanan saya, Pak, saya menemukan rumus-rumus ini, ini, ini. Semua rumus-rumus ini, sampai yang 99 lebih dari area, hasil penelitian ini adalah rumus yang tidak bisa digunakan. memberikan, ya, dorongan pada dirinya. Hal-hal yang positif. Tidak terus. Apa? Kalau sampai yang nonogama ya, tidak berhasil terus. bingung. Bingung kalau dia, terus siap, habis. Tidak usah, terus. Tidak usah, terus siap, habis. Anggap, terus siap. Asya mudah, ya. Mudah putus asa. Pak Thomas tidak mudah putus asa. seorang muslim harus seperti itu karena Allah memberikan sesuatu itu kadang-kadang dicoba dulu, diberi coba, coba, coba di mana coba, coba para queira-coba, para queira-coba untuk menguatkan diorang itu se, 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 apa kuat, tahan banting baru nanti akhirnya kau se, ya baru diberi kekuatan kuat untuk mendapatkan ilmu sungguh hebat-hebat itu kan juga dengan tokoh tokoh nyuruh buah rekosor itu pempuasanya itu akhirnya dengan itu kesulitan-kesulitan yang didapatkan itu akhirnya terpembuahkan hasil yang mendapatkan sesuatu ilmu ya ya itu karena, Pak, ya caranya banyak yang orang menghasilkan itu dengan cara berpuasai ya kalau orang balik posok itu hati cerdas ya imam sawfi'i yang imam sawfi'i E aí, e aí, olha, uma coisa que dissimulassem, vai. E aí, olha, 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 Bom, há coisa antes, como acabou. Alguém. Há quatro pessoas que não tinha uma boa para fazer isso. A pessoa acha que dobriu para eles. porque quando ela não quer falar, ela não quer dizer que não tem nada, mas não tem nada, mas não tem nada. Mas não tem nada, mas não tem nada. Mas isso aí tem nada. Então não há uma ideia de uma ideia que é uma ideia. Isso, ou seja, não é o meu avião eu não tinha Lugam daquele dia Ele nesse dia Ele não tem Nabi Suleman Ele não tem Lugam nairlanda Nupa Awan Ele não tem Nupa Nupa Kapal Nupa Kapal Terem Lugam Nupa Навan O Area está acolado Isso não ontem Para o melhor O Rescue Renato Por um Cornel aboração,นะคะ que ministers e rapport解 que cria a luta o bloco, então continua o galho a primeira que considera другой se Beauty sacaper as que na德inha agora todos com Há muitas coisas que... ... 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 com a iluminação de levas. A gente tem a poder fazer isso, não tem a poder de levas, mas, 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 mas... Percebido também, com a iluminação de levas, não, não, mas, 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 mas. Dica Tileco regarder Video call Que ele Ancora Hehehe Sekarang Seuatu jantar Yang zaman dulu Tidak mungkin Mungkin Ya Allah Aman Pagardo ou assim e que você se uży consegue e se que eupenagei no para pai depois do 머리 depois, portanto, essas pessoas que não até o fato porque o péridade que ele conhece uma forma de descanso ther e não go, isap sehingga quando há alguém-orang que 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 isso é muito difícil memberi um é difícil e já díl para 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 telegram e 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 até o dos und meu a eu eu ac na no não não é possível. Não é possível, não é possível. É até o momento. Cabeça, enquanto o tên-se. Com a pendidão, a mídia, o sinal, começa a cair com a depuridade. O que é? O que é agora? agora. Isso aqui. Quando eu uso a roupa, 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 Sejelas. Orang não, não percaya. Então, Eu vou dizer que o primeiro Kiniel né? Neto ou nem solitinho? Isso é alas na verdadeira termasco oi na verdadeira mas não estão então não estava não estava mas Bumi, então, Bumi, agora, quando a barbara na América, na igre, na internet. Ele, quando a bala, quando a bala, quando a bala, quando a jamiah é um momento. Então, não é possível. Então, se eu, quando a bala, tudo isso, é um momento. Quando a jamiah, 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 tudo isso chegaram a jamiah, a jamiah, a jamiah, a jamiah, a jamiah, a jamiah, um momento deănúr cintur, não é possível, não é possível, não é possível. Inscreva-se de novo. se mais feliz com a Berjumro Asi Sunãs, se mais feliz com a Berjumro Asi Sunãs. Se isso é algo que não se importe. Já sui. Seguramente, o nós temos o primeiro, O Senhor tem como um se dizem, ou seja de 끄a de onde se dizem, ouarah. O Senhor tem como um, o Senhor tem como um, é o primeiro, tudo isso é possível entendido de cara mais diversão. O que outros tem a potência eu quero falar e se eu só não vou falar não vou falar eu estou é o que eu estou meu nome é o meu nome é todo eu Olha lápra o meu nome é todo meu nome é o abalo ficou. Aí, têm que as uma lista para o moins. قال a paciçistaia, O cachê, o cachê. O chatsjo bem, porque o será fal Trustee 15 antes de outros. aborinhos olímpus. Será para quem foi e um Avengers. é que é que a Deus já é então já 5 milho e a gente está entendendo saulat só na hora então e a gente é isso já sou o vocês methane e homenho e2 eu se eu já e o 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 a lata-lata e-cológico o o o o o o o o Já há um Isso. Já há um vídeo Mão é um vídeo Jure 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 não é algo que não tem as coisas que são que agora há muito tempo que há que há o que antes não tem mais agora não tem mais não tem mais então é como se faz mais profissional de Mujizat já que faz muito tempo de Mujizat O que é? 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 então Boa noite. Quando a senhora não quer dizer nafsa, não quer dizer que o sangra da maut, o que o soviatão já está, já está, já está, já está, já está, já está tudo em se desacredindo, em torno de dor, porque o homem não quer dizer, já está, já está tudo bem, e já está tudo bem, e, assim. Então, quando a gente mora, a gente mora, a gente mora. e não matem, eu só tenho caroma, caromai tambem quânta. Então, quando a batul-masyai, inna allah s.a.wakilu, eu me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me. Jadi, di setiap kuburan-kuburan wali itu, Allah itu menempatkan para malaikat-malaikat itu. Yang dimana malaikat yang dikang, membantu untuk meneruskan malaikat para orang-orang yang datang ke situ. ya. Jadi, di situ meneruskan hajati apa, hajati apa, disampaikan. Untuk terus disampaikan ke Allah, di amini karena malaikat yang ada di situ. Ya. Ya Allah. Kulah nyugur dan angsa jodoh, ya Allah. Amin, amin, amin. Walah, asli malaikat ini mengunduh, di amini malaikat, langsung, wanri langsung, ono wong sepuluh ngelampar kabel, ya. Wata lah dah sampai, yakhru jumat tuh sewa wali. Kadang-kadang, para wali itu keluar, minko bris yang kebulan. Woyak dihilan, ya. Nekani sopano wali, haing kono hajat, binafsi ngelamati ini, ade, ngamini kumau. Ngerti? Hanya saja kita nggak tahu, gitu ya. Tapi orang-orang tertentu bisa di situ. Ya. Kita tahu. Adanya wali itu, ya, keluar dari kuburannya. Ini kalau ceritanya Mbak Imamsarang itu. Mbak Imamsarang itu pernah suatu ketika Mbak Imamsarang itu, itu, bongi-bongi caprolah itu, nggak kutus. Caprolah bongi, nggak kutus. Tidak kutus. Terlebihan, mobil kan sulit. Mbak Imamsarang itu. Mbak Imamsarang itu. Mbak Imamsarang itu langsung, yang maka kami, kutus. Bah, pas enak-enak ini, apa, di, di dekat kuburannya, kutus itu, kutus itu. Duru kunci ini ngerti, lu, maka kami kok bukaan. Biasanya, kutus itu, karena, zaman dulu nggak sama dengan sekarang. Sekarang, bongi bareng sih. Dulu itu suka jam, terus bongi, jam sekolah, tutupnya. Dan, tidak ada lampu. Lampu, lampu, di sini dulu. Bisa petang-petangan sih, nggak ada lampu publik. dan yang semangat itu, ya. Dia juga kemahiran itu. He, He. He, He. Bang, 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 bang.. Ang, bang. 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 Eu digo, eu não sei. Isso. Então, eles não percebem, mas não significa que eu não sei. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. E eu não sei. Eu não sei. Soou! Já tchau! Eu hoje eu estou na frente Meu amor de concordante amea..." Marei! a mãe de 4 Absolutely características oi 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 da hoje depois de hoje bringer de hoje a dia Então, eu não sei, 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 eu Mas não se dizem quando eu que eu, eu dizem que eu falo agora e eu falo do Melayu, mas da Melayu mas eu falo de Pancancã em direção. Eu não sei e eu aquilo, eu percebi isso. Eu entendi agora que eu não sei, eu acho que eu me huma não será. brincas todo mundo eu não acredito baleia exclusive no abc mas �u no nas de casailed Skatun em min Não, 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 não. Não é ruim, não é, não é. Eu não quero dizer, não é? Não é, eu quero dizer, não é. Se eu quero dizer, não é, não é. Não é, não é. Não é, não é. Eu percê-me, não é. Vai, mas a rádio. o o o o h o o h Não, 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 não sobre isso tudo por isso com o que ele é ela amém com o que ele dá e também eu não consigo eu não acredito porque eu não acredito porque eu não acredito eu acredito tem uma coisa que se não o que eu entendi como o que eu não acredito se você não acredito um mas, não tem mas, não tem mas, mas... mas não tem mas годotas mas não tem Stevens aí não perco, mas ela já era tão interessante como um não perco, mas sim são não perco, não perco não perco não perco porque ela porque ela é uma experiência tem que ser tem que ser lضi tem que ser e que ser alguém que não perco não perco Allah akan memberikan sesuatu kepada hambanya sesuatu yang disitu yang dikatakan kita sebagai suatu yang horrible film-film ini adalah kita harus yakin Allah bisa jauh karena ada sohabat yang pernah ngobot itu jasadnya itu tidak percaya kalau di pangkat diberikan rumah DWD ada yang bisa ada yang bisa ada yang bisa melaku banyak ada yang bisa dia itu diberikan pengulian sini-sini kalau tidak Mujizatnya seperti itu tidak sama dengan Mujizat yang diberikan Allah pada Nabi-Nabi yang lain Nabi-Nabi yang lain tidak diberikan seperti itu ya karena Allah memberikan Mujizat yang berbeda-beda jangan dikira kalau orang lain itu tidak Nabi-Nabi yang diinginkan Allah tidak akan mungkin tidak wujud Tidak Allah Alhamdulillah Allah Alhamdulillah O que é isso? e 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